Ok, a gente já está de volta com o programa Marta Costa dessa quarta-feira. Uma boa noite para você que está chegando agora, né? Está chegando em casa, do trabalho, da cidade. Boas-vindas, viu? Obrigada por ter ligado aí na TV UP. Olha, as inscrições do Mostra o Seu Talento 2015 estão abertas e os interessados poderão ligar no 3621 3826. A próxima eliminatória será na sexta-feira, dia 9 de outubro. As inscrições podem ser feitas também na fanpage do programa na aba Participar. O ganhador aí, né, do Mostra o Seu Talento vai ter como prêmio a gravação de um CD neste estúdio de gravação aí. Olha que bacana! Você gosta de cantar? Quer gravar o seu próprio CD? Você não precisa mais sair de um Moarama para isso. A Elos Produções conta com equipamentos de alta qualidade e profissionais com 20 anos de experiência no mercado musical. Jingles, esportes, vinhetas. Venha nos fazer uma visita e conhecer os nossos serviços. Avenida Presidente Castelo Branco, 4373. Fone 3624-1582. Ok, então é só fazer a sua inscrição, tá bem? Olha só, já estou aqui com os nossos convidados. Olha lá, sorridente, nosso querido Paulo Henrique Lima. Paulo, boa noite. Boa noite, Marta. Mais uma vez aqui no programa. Para mim é uma alegria estar novamente aqui. E hoje, junto com a Deise, né, surda. Então, para mim é uma alegria novamente estar no programa. Ai, vou dar um abraço. Meu Deus, que delícia. Que menino é esse, hein, gente? Que coisa linda. O Paulo Henrique Lima, gente, ele é intérprete de Libras. Ele já participou do nosso programa, no Mostra o Seu Talento. Mas olha só, canta, é intérprete. Olha que coisa linda. E eu também tenho como convidada hoje a Deise Barroso Silva. Ela tem deficiência auditiva e é formada em letras, libras, pós-libras e pós-educação especial. Nós estamos com eles aqui porque é hoje o Dia do Tradutor? Hoje é o Dia do Tradutor e no último dia 26 nós comemoramos o Dia Nacional do Surdo. Então nós convidamos essas coisas lindas aqui para falar um pouquinho sobre isso. O Paulo Henrique, faz quanto tempo que você é tradutor, Paulo? Então, Marta, faz seis anos que eu trabalho com surdos na igreja. Os surdos vão casar, eles me convidam para estar participando desse momento especial. Então, assim, faz seis anos que eu estou nesse trabalho, mais na igreja mesmo, trabalhando mais na igreja. Agora que eu vou começar nas escolas. Muito legal. E quem sabe você não vai começar aqui no programa da Marta sendo um tradutor diário aqui do nosso programa, hein? Já pensou? Olha, ela está falando que precisa mesmo, porque os surdos precisam acompanhar, porque os surdos têm interesse em acompanhar. Ai, vou abraçar ela também. Ai, meu Deus! Coisa linda, né? Quanto tempo faz que você é tradutor? E o que te levou a este caminho, Paulo? Então, eu sempre andando na rua, ouvia os surdos conversando em sinais, curioso, né? Eu falei assim, meu Deus, como pode as pessoas comunicar com a mão? Então, eu me interessei, eu falei assim, eu vou procurar fazer um curso. Procurei a SUMA, onde eles oferecem cursos, e fui me profissionalizar. Eu fui procurar, fui me formar. E hoje, graças a Deus, faz seis anos que eu sou intérprete. Seis anos. E quanto tempo você demorou para aprender todos os sinais? Todos os sinais. Todos os sinais. Então, a questão de demora, a questão de demora, não consigo entender, não sei o tempo. Porque assim, se a gente aprende hoje, se a gente está no curso, amanhã eu já preciso ter um contato com os surdos. Porque não adianta só aprender e parar. Não, você tem que ter o contato com os surdos, que daí você vai se desenvolvendo, não só na sala de aula. Então, assim, se você está no contato com os surdos, você vai aprendendo três, quatro, cinco meses, você já está interpretando algumas coisinhas, o básico. Você não tem ninguém na sua família com deficiência auditiva? Não, não tem. Então, foi um interesse assim? Eu sou interesse, curiosidade mesmo. E hoje, graças a Deus, eu vejo como o dom de Deus, que Deus me deu essa graça, deu esse dom mesmo de estar trabalhando com as mãos. E a Deise, a Deise, então, ela é formada em Letras, Libras, Pós-Libras, Pós-Graduação Especial. Quanto... Posso fazer? Ela só está respondendo, ela está respondendo sim, sim. Ela só está respondendo sim, 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 sim. Tudo isso, e ela dá aula também, como é que é? Sim, hoje é o trabalho na sumo, eu dou aula para as crianças, usando somente os sinais. Porque antigamente, no passado, não podia Libras só, né? Porque antigamente, as crianças com três anos de idade sofriam. Por quê? Porque só oralidades, não podiam usar as mãos, sofriam. Agora, e eles usavam os sinais escondidos, porque não podiam, dentro da escola, usar as mãos. Só oralidade, sofria bastante. Porque antigamente não tinha lei. Hoje, os surdos lutaram, sofreram, conseguiram uma lei, o básico, para conseguir usar Libras como mão. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz por estar usando a nossa cultura, estar usando a Libras hoje, como a nossa língua. Gente, ignorância minha, eu não sabia que teve uma época em que as crianças, os surdos, eram proibidos de usar as mãos, os sinais, nas salas de aula. Isso existiu? E é um tempo recente ainda? Não, faz muito tempo, Marta, faz muito tempo. Que bom, né? Porque tanto preconceito, você já pensou, Júlio? Hoje, obrigado, porque temos lei, né? O surdo tem uma lei, né? Hoje, o surdo tem uma lei que pode usar Libras para mostrar que a cultura é surda. Hoje, temos cursos que os ouvintes podem estar fazendo também, para que tenham contato com os surdos, que é muito importante. Uma pessoa que fala normalmente, que ouve normalmente, pode estar fazendo também? Pode fazer curso também. Pode, precisa, você também pode. Eu deveria fazer, né? Preciso aprender. Como é que eu vou dizer para ela? Eu estou admirada com você. Eu estou admirada. Como? Admirada. Muito obrigado, você é muito bonita. Esse eu sei. Olha, Luiz já sabe, sinal de bonita. Olha. Como que você sabe, Marta? O que eu falei para ela? Eu disse que eu estou admirada com a... Admirada com a sua beleza. Ai, gente. Ela falou que está admirada com você, beleza. Ai, que bacana. Você tem ideia de quantas pessoas com deficiência auditiva tem na nossa cidade? Será que ela tem essa informação? Um 100, mais ou menos. Um 100, mais ou menos. Uma base de 100 surdos. E todos frequentam a sumo? E todos os surdos frequentam a sumo hoje. 27 surdos frequentam a sumo hoje. Porque antigamente tinha muito, né? Agora diminuiu, porque... Ah, sim. Porque antigamente não tinha a vacina da rubéola, né? Hoje já tem. Então, assim, hoje está muito desenvolvida a questão da... Aí diminuiu a frequência dos surdos na escola, né? Então, o fato de as pessoas nascerem com deficiência auditiva, um dos problemas é a rubéola. É isso? Isso, um dos problemas... Tem outros também? Problemas? Ó, tem a rubéola, tem várias doenças também. A rubéola é a principal causa? Por exemplo, a mãe e o pai e o primo podem adotar um surdo. Ou, pode acontecer também que depois na gestação, né? Acontece que ele... Se o pai... Desculpa, me perdoa. Se a mãe e o filho... Desculpa. Se a mãe e o pai é surdo, pode acontecer na gravidez e não ser surdo também. Ou não. Genético. Ou também não. Isso. Ou não. Também temos a meningite também, que causa surdez, né? Também tem... Pode acontecer. A Deise, ela nasceu surda? Surda. Sim, eu nasci surda, mas a mãe dela olhava, ficava quieta, não conseguia entender, porque foi no médico, aí depois de quatro meses descobriu que ela era surda. Depois de quatro meses. Mas ela não teve doença nenhuma, ela não teve... Só nasceu surda mesmo, mas não sentiu nada. Aí depois de um tempo, ela descobriu... Assim, daí depois a mãe dela foi pesquisar sobre algumas coisas, daí conseguiu identificar que na família tinha pessoa surda também, né? Que um primo dela, né? Também que... Um primo dela que é surdo, então daí os pais delas... Na verdade, ocorre em... Tipo assim, qualquer outra coisa, né? O que é hereditário, o que é genético, né? Pode acontecer... Pode acontecer. Assim como acontece com outras coisas, acontece com... Acontece com a surdez também. Mesma coisa, né? Depois você vai me ensinar como é que eu vou perguntar pra elas... Ah, tá. Depois. Não fala nada pra elas, segredo. Depois você vai me ensinar como que eu vou perguntar pra ela se ela tem namorado. Tá. Tá? Beleza? Por enquanto, só isso aqui, ó. Faz a pergunta depois. Ah, mas ele é função dele. Eu não falei ainda, não. Você não falou? Eu só falei que é segredo. Depois nós vamos falar. Ah, então é segredo. Ela tá curiosa. Ó, por enquanto, só isso, ó. Um dos gatinhos que paquera ela. Como? Tem muitos gatinhos que paquera ela. Tem vários. Então a gente vai pro intervalo. Vamos falar... Vamos pro intervalo, sim, e você vai, tá? Vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu volto com a Deise e com o Paulo Henrique. Tá uma delícia, gente. Que bom, né? Poder estar recebendo essas duas criaturas aqui. Olha que dom é esse, né, gente? E ela, maravilhosa, uma mulher tão linda, né? Tão inteligente, tão... Estudou tanto. E luta lá pelos seus direitos. Eu ia falar pra vocês, né? Vamos falar depois da nossa... Da Miss Mundo. A Miss Muda. Que é um símbolo da luta pelos direitos do surdo-mudo. Eu tenho tanto orgulho daquela menina ter passado aqui pro nosso programa tantas vezes. Que além de linda, 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 ela não descansa. Ela vive na luta aí, ó. Para os direitos. Para defender os direitos do mudo surdo. Então daqui a pouco eu volto com o Paulo Henrique e com a Deise, toda linda.